Olá, minha amiga artesã! Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia Martins, do Ateliê Retalho Criativo. E hoje, eu vou ensinar pra você essa Necessaire Tripla. Olha só! É uma peça muito fácil, muito rápida de fazer, e que fica muito legal. Antes de começar a nossa aula, quem está me vendo pelo YouTube, deixa o seu joinha pra mim, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pra não perder nenhuma aula, e compartilhe. Se você está me vendo pelo Facebook, curta a minha página, Retalho Criativo, e compartilhe com as amigas. Então, vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Pra fazer a nossa Necessaire Tripla, nós vamos precisar de tecidos, tecidos, de no mínimo duas estampas diferentes, manta R1 ou R2, e o zíper, eu sempre uso zíper de metro, mas dessa vez, nós vamos precisar de um zíper pronto, de no mínimo 40 cm. As medidas da nossa Necessaire são 35 por 26, 35 por 26. Você vai cortar nessas medidas seis vezes. Duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta R1 ou R2, e duas vezes no tecido de forro. E você vai cortar também, no tecido principal, um retângulo pequenininho, olha, medindo cinco por oito. Esse retângulo, nós vamos fazer o acabamento no zíper. Feito isso, você vai estruturar a parte principal. Eu já adiantei a minha aqui. Quem me acompanha já sabe, que eu gosto de cortar a manta um pouquinho maior, pra estruturar, pra dar mais segurança. Quem desejar, pode fazer um quilting livre, ou um quilting reto. Eu não vou fazer, eu só passei em cima da minha manta, vou passar uma costura de segurança, aqui na volta toda, e tirar os excessos. A CIDADE NO BRASIL Prontinho, já tirei os excessos, passei a costura na volta toda. Agora, o próximo passo, nós vamos pegar as duas partes do forro. Aí, nós vamos juntar com o tecido principal, direito com direito. Aí, pode alfinetar. Pra ficar bem certinho. Aí, nós vamos passar uma costura aqui na volta toda. E vamos deixar uma abertura aqui, pra desvirar. Tá bom? Eu gosto já de marcar aqui, ó. Coloco mais ou menos quatro dedos, assim, juntinhos, ó. E já marco. Que aí, eu já começo a minha costura aqui e termino aqui. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Passado as costuras. Agora, eu vou tirar os cantinhos. E aí, nós já vamos desvirar. Pronto, vamos desvirar. Prontinho, desvirou as duas partes. Acerta bem bonitinho os cantinhos. E vai no ferro. Aí, acerta aqui, olha, a abertura. Não é necessário fechar a abertura agora. Mas, você já deixa bem certinha lá no ferro. Tá? As duas partes. Acerta aqui. Se você tiver um rachi, ou uma agulha de crochê, ou de tricô. As, põe aqui por dentro, ó. Pra acertar bem as pontinhas. Tá? Eu fui no ferro. Passei as duas partes, olha. Ficaram bem assentadinhas. Eu já coloquei o zíper aqui em um lado. Agora, eu vou mostrar pra você como que você coloca esse zíper, tá? Então, você vai abrir o zíper. Por isso que é bom que o zíper seja bem maior, porque aí você pode... Você tem uma abertura maior e tem mais espaço pra trabalhar sem que o cursor atrapalhe. Então, como que eu fiz? Eu peguei aqui o meu zíper, ó. O zíper do lado direito, tá? Os dentinhos pra cima. Dobrei aqui, olha. O início. Fiz uma dobrinha. Tá? Aqui tá a minha travinha. Da travinha pra fora, ó. Aquela sobrinha que tem, dobrei pra trás. Ficou dessa forma. E aí, agora, eu vou pegar aqui a minha peça. E vou... Aqui do mesmo lado que eu já preguei o outro. Eu vou também... Posicionar aqui em cima, olha. Pra poder costurar. Aí, eu alfineto. Alfineto aqui o início já dobradinho. E alfineto todo ele. Pra ficar mais fácil de eu passar a costura. E sair bem certinho. Aí, eu vou passar uma costura aqui, olha. Retrocesso no início e no final, pra poder prender o zíper. Se você tiver usando máquina doméstica, eu aconselho você a colocar o pezinho de zíper. Porque aí, vai ficar bem certinho, tá? O calcador de zíper. Agora, eu como tô usando máquina industrial, eu consigo pregar esse zíper com esse calcador mesmo. Não preciso trocar. Prontinho, olha. O zíper preso. Aqui, olha. Ficou um acabamento bom. Que não ficaria se nós estivéssemos usando o zíper de metro. Aqui, o outro lado, eu fiz a mesmíssima coisa. E aí, a minha peça vai ficar assim. Eu fecho o zíper, ó. E ela vai ficar assim, certinha. Agora, a gente vira pra cá, ó. Coloca direito com direito. Acerta bem aqui, ó. Pra gente fazer aquela repartição do meio. Nós vamos fazer umas marcações aqui. Pra gente ter a repartição do meio. Vou colocar um alfinete aqui, pra não ter perigo de ficar dançando. Então, aqui você vai marcar. Aqui tá o nosso zíper. É no sentido do lado contrário do zíper. Você vai marcar. Daqui da ponta pra dentro, 4 centímetros. E daqui dessa ponta pra dentro, também 4 centímetros. Olha, marquei aqui e aqui, 4 centímetros. Certo? Aqui e aqui. Agora, eu vou marcar de cima pra baixo, 12 centímetros. Então, aqui ó, ficou o meu retângulo. E aí, agora, eu vou passar uma costura, seguindo exatamente essa linha que eu fiz. Retrocesso no início e retrocesso no final. Tá bom? Prontinho. Prontinho, olha. Vou ter costurado o meu bolsinho do meio aqui, ó. É um bolsinho que fica menor mesmo, tá? Aí, nós vamos abrir aqui o zíper. Abrir bem. E aí, ó, a gente traz um lado da necessaire pra cá. E o outro lado pra cá. Ó, tá vendo? Deu pra entender? Ó, vou fazer de novo, ó. A gente tava assim, com ela aberta, certo? Fizemos o nosso bolso aqui retangular. Aí, a gente abre o zíper e põe um lado pra cima e o outro lado também pra cima do outro lado. E aí, nós vamos passar uma costura nas laterais, ó, pra fechar. Só que nós vamos fechar separadamente, tá? Aí, a gente fecha esse lado. Depois, fecha esse. Acerta bem bonitinho aqui até o zíper, fecha esse, tá? E do outro lado, a gente faz a mesma coisa separadamente, tá bom? Prontinho, ó. Fechei. Olha só que legal que ela fica. Fica aqui com três repartições. Essa repartição dá pra você colocar coisinhas menores. E duas repartições grandes. E aqui, ó, a lateral dela também, como fica legal. Fica parecendo uma sanfoninha. Certo? Aí, aqui, ó, você tem duas formas de usar. Ou você pode usar assim mesmo, chapadinha. Ou você pode fazer caixinhas de leite também, se você quiser, pra ela ficar com um fundinho. Então... A caixinha de leite é só você virar aqui, ó. As pontinhas. Vou fazer caixinha de leite nessa daqui. Pra você ver como é que fica. Aí, você acerta bem bonitinho aqui o meio. E passa uma costurinha. Não precisa ser muito funda, não. Passa uma costurinha, assim, ó. Na distância de um dedo. Aqui, olha. Nesse triângulo que vai se formar aqui. Aí, você centraliza bem essa costura aqui, ó. Pra não ficar torto. E aí, passa a costurinha aqui. Passa uma costura de retrocesso, né? Pra ficar bem reforçado. Aí, quando você desvirar, ó. Olha só como é que fica. Ela fica com um fundinho. Nem precisa cortar, tá? Deixa o excesso lá dentro mesmo. Aí, é só fazer isso dos quatro lados. Olha só. Deixa o excesso lá dentro. Maixa brother, ela fica com um tecido. Vamos lá. Vamos lá. Abraço! Nós temos alguns dois. Weczyć, OK? Vamos lá. Vamos lá. Agora só vai faltar a gente fazer o acabamento aqui no zíper Vamos dar mais uma ajeitadinha aqui nas caixinhas de leite E aí aqui a gente corta, deixa uns três dedos assim E o resto pode cortar Aí nós vamos pegar aquele retângulo de 5 por 8 E vamos fazer um terminal aqui pra esse zíper Então eu posso colocar aqui pra medir Talvez você esteja usando um zíper um pouquinho mais larguinho Então essa medida que eu passei pra você é ideal, tá? No caso aqui do meu zíper Ele tem uma largura um pouquinho menor O meu tem 2,5 de largura Mas se o seu zíper for de 3 ou maior Vai dar certinho Mas não tem problema Você dobra aqui na extensão dos 8 cm E encaixa aqui e mede Se tiver um pouquinho grande é só cortar um pouquinho aqui Ou passar a costura um pouquinho mais funda Que dá certo Aqui no caso do meu eu vou cortar um pouquinho Vou cortar mais ou menos 1 cm aqui a olho Aí encaixa aqui, ó Vou passar uma costura de um pouquinho mais de 1 cm E vai dar certinho Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, nesse sentido Dobrei aqui, ó Primeiro eu vou aberto Eu vou dar uma dobradinha aqui embaixo Posso vincar com o dedo mesmo Com a unha mesmo, ó Dei uma dobradinha embaixo Aí agora sim Eu vou dobrar Direito com direito E vou passar uma costura aqui, ó Vou passar aqui em cima e aqui na lateral Tá? Vou deixar aberto só aqui embaixo Onde eu dobrei Agora o que que eu faço? Posso cortar os cantinhos aqui, ó Cortar um pouquinho aqui a sobrinha Aí eu vou desvirar Vai dar um pouquinho de trabalho Porque ele ficou bem Pequenininho Mas aí com paciência Você desvira, ó Desvirei Aí posso Com a ajuda Da tesoura Com muito cuidado, né A tesoura fechada Vou ajeitando E eu fiz Uma espécie de capinha Pro meu Zíper Ó Aí aqui na ponta Como eu costurei dobrado Já ficou com acabamento Ajeito Ajeito bem bonitinho Ó Se quiser Pode até passar o ferro Tá? Aí vai ficar assim Aí As pontinhas estão meio encolhidas aqui ainda Ó Vai ficar um retângulo fechado E aí eu pego Esse retângulo E encaixo aqui No meu zíper Põe o zíper Aqui dentro Opa Olha aí E aí é só Passar uma costura Aqui Tá? Se quiser passar assim Na volta toda Que é pra ficar Despontado, né Também pode Prontinho Ó Fiz o acabamento Do meu zíper E fica assim Esse é o resultado final Da nossa necessaire tripla Acabadinha Olha só Por dentro Se você tiver Um terminalzinho Alguma coisa Pra Colocar aqui no cursor Pra enfeitar Fique à vontade Também Se você quiser fazer Um lacinho Um fuxiquinho Alguma coisa Pra colocar aqui na frente Pra dar um charme Eu não achei necessário Porque Esse tecido Já é muito bonito E ficou Bem divertida Bem legal Eu espero que você tenha gostado E lembrando A lista de materiais E todas as medidas Pra você fazer Essa necessaire Você encontra Em um arquivo PDF Dentro do meu grupo No Facebook Retalho Criativo Cláudia Martins Se você ainda Não participa Venha participar Você será Bem-vindo O link Está aqui Na descrição Desse vídeo Então a gente Se vê Em um próximo vídeo Um beijo Tchau